Vamos ver por onde eu vou começar, marcar por onde vai começar é fundamental Essa aqui mais perto, três tiros nela, três tiros na outra ali Aí certifica de fato que estão quebradas Ótimo, todas as runas estão acesas, os lampejos voltaram pras pontes e a placa tá prendendo eles A gente conseguiu Olha a do meio, garoto Ele deve ter se unido, vamos acabar com ele, vai Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá. 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 Estou procurando que não está tão prejudicada. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Aí, ó. As armas. Armadura. Olha, chegam as habilidades aqui, depois eu vou colocar... E as configurações... São essas. Correntes não são... Acho que deu 15 minutos.